O presidente Jair Messias Bolsonaro já tem data supostamente oficial para se filiar ao PL. Segundo o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido e não meramente o presidente, a data de filiação do presidente Jair Messias Bolsonaro será no dia 30 de novembro. Lembrando que a data prevista tinha sido dia 20 ou 22, depois teve um desentendimento entre o Valdemar da Costa Neto e o presidente Bolsonaro, onde inclusive supostamente o dono do PL teria mandado o Bolsonaro e os filhos tomarem suco de caju, mas depois de alguns acordos ali que inclusive envolveram a traição ao Antônio Carlos Magalhães Neto e ao João Dória, o Valdemar da Costa Neto aparentemente terá o Bolsonaro e a sua coja de deputados ali filiados ao PL. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui no vídeo agora. Pois bem, meus amigos, a grande intriga ali envolvendo o presidente Jair Messias Bolsonaro, o PL e o Valdemar da Costa Neto, estava ligada ao diretório de São Paulo. O presidente Jair Messias Bolsonaro queria que o diretório de São Paulo ficasse aos cuidados do seu filho, porque é lá que o capilé, é lá que o dinheiro, é lá que a bufunfa pinga, e isso estava gerando um desentendimento interno entre os membros do partido e entre o próprio presidente Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. Que inclusive informações de bastidores trouxeram a público, que algumas semanas chegaram a brigar por telefone, a se xingar inclusive, um chamando o outro ali de vagabundo, e que teria terminado com o Valdemar da Costa Neto pedindo para que o presidente Jair Messias Bolsonaro, os seus filhos, VTC, né, vai tomar suco de caju. Semanas depois agora a gente vê que o clima em tese está ali mais apaziguado, o próprio general Heleno que criticou o Centrão teve de dizer que era só retórica, o Eduardo Bolsonaro que disse que faria uma lista ali do nome dos deputados ou outros políticos que foram eleitos graças ao presidente Bolsonaro, que estariam ali um ano depois com o Centrão e ele ia divulgar. Inclusive isso vai trazer até um certo problema, porque se ele tiver de divulgar isso ele vai ter de divulgar o nome dele, do pai, do irmão senador, enfim. E a gente sabe inclusive que o presidente Bolsonaro sempre foi da base do Centrão e sempre foi do Centrão. Ele não só faz parte da base do Centrão, como ele ficou mais de uma década no PP, partiram que tinham corruptos famosos e que inclusive é o partido que teve mais investigados na Operação Lava Jato, que foi uma das coisas que foi responsável pela eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Após as conversas ali, acordos fechados, inclusive traição do Valdemar da Costa Neto, acordos já fechados com o ACM Neto e com o João Dória, aparentemente o presidente Bolsonaro se filiará no dia 30 de novembro e levará a sua coja de deputados com ele. O Valdemar da Costa Neto, que é um dinossauro da política, está pouco preocupado se o Bolsonaro vai ganhar a eleição, se ele não vai ganhar a eleição. Ele está mais preocupado com o fundo partidário e o fundo eleitoral que o partido receberá a partir dessa mudança tanto do presidente Bolsonaro quanto da coja de deputados. Que apesar de não terem tantos eleitos em 2022, possivelmente, é provável que se tenha mais do que o PL teve em 2018, por exemplo. Em contrapartida, o diretório de São Paulo ficará possivelmente na mão do Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Messias fez outras exigências. Dentre essas exigências, por exemplo, estariam que ele indicaria o nome do senador ou senadora a concorrer pelo estado de São Paulo e o nome do governador ou governadora a concorrer pelo estado de São Paulo pelo PL, que ele quer porque quer lançar candidato a governador. O candidato a governador não é novidade para ninguém, porque ele já tem trazido em mais de uma oportunidade o nome do ministro Tarcísio Freitas para ser lançado candidato a governador em São Paulo. A grande surpresa estaria no nome indicado para o Senado, que seria a deputada estadual Janaína Pascual, que por vezes deu algumas cutucadas e beliscadas no presidente Bolsonaro durante esse período da sua gestão, mas que da noite para o dia deu um triplo twist carpado ali e passou a defender de novo o mito. Ela seria o nome indicado pelo presidente Bolsonaro para a vaga de Senado, que inclusive vai ter uma concorrência grande, caso realmente os nomes apontados acabem ingressando. O nome do próprio Sérgio Moro tem sido apontado, inclusive como um dos nomes ali despontando na pesquisa para o Senado pelo estado de São Paulo, apesar de muitas pessoas imaginarem que o ex-juiz será candidato à presidência da República. Carlito, o que é que muda com a saída do presidente Bolsonaro para o PL? No cenário da política, nada. No cenário do PL, tudo, porque a tendência é que o partido passe a ter mais recursos e não vai ser estranho que a gente vê escândalos ali envolvendo desvio de dinheiro, fraudes ali envolvendo compra de material gráfico durante a campanha eleitoral, porque é assim que o Bolsonaro e a sua trupe atuam. Sobre essa questão de se é centrão, se não é centrão, se vai dialogar com o centrão aqui, se não vai dialogar com o centrão ali, o modelo político do nosso país é um modelo que precisa dialogar em todos os lados. A gente precisa falar com a direita, a gente precisa falar com a esquerda, a gente precisa falar com o centro, porque quem é eleito governa para todos, para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram nele. E isso, inclusive, é até um pouco estranho, eu acredito, na cabeça do bolsonarista, porque quando você vê um bolsonarista falando sobre votação, por exemplo, eles falam, Ah, mas é um absurdo, o deputado X votou junto com o Freixo, votou junto com o PT, votou junto com o PSOL. O problema, que inclusive é algo até inerente a essa discussão um pouco inteligente da base bolsonarista, é que o auxílio emergencial que vocês falam tanto aí, que foi o governo que deu, a orientação da base do governo foi votar contrário ao auxílio emergencial de 600 reais. Tanto que, inclusive, hoje eles se vangloriam do auxílio de 600 reais por um período ali, só que eles ignoram a questão de que eles votaram contra Carlos Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro e toda a coja bolsonarista. E outra situação que a base bolsonarista precisa entender, como é a situação do Fundeb, que eu citei para vocês, eu acredito aqui já nesse vídeo, é a questão de que existem pautas que são inerentes à esquerda ou à direita, as pautas são para o bem do país, então não importa se você é ligado à esquerda, não importa se você é ligado à direita, tem pauta, meu amiguinho bolsominio, que o político da esquerda e o político da direita e o político do centrão vão votar juntos porque são pautas de bem coletivo. Pouco importando aí a sua maluquice bolsonarista imaginando que só deve existir um país de um lado. Se eu sou direita, tem de votar tudo o que a direita quer e tudo contra a esquerda quer. Se eu sou esquerda, tem de votar tudo favorável àquilo que a esquerda quer e tudo controla aquilo que a direita não quer. O nome disso não é democracia e vocês deveriam entender um pouco mais sobre isso. Eu vou até ajudar você que é meu amiguinho bolsominio que acompanha meu canal, que vem aqui só para me xingar. Vai aqui no meu canal, clica aqui no nome do canal, vai abrir outra página e lá você clica em playlist. Aí lá tem um curso básico de ciência política com sete aulas para que vocês entendam um pouco mais de política, para que vocês passem a discutir um pouco melhor sobre política. Porque apesar de eu não concordar com a ideologia de vocês, talvez se vocês estudarem um pouco mais, a gente consegue levar a discussão política, a eleição e até mesmo a escolha dos políticos para outro patamar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.